E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Chá de alfazema emagrece ou engorda. Veja a análise completa. Os chás têm sido muito procurados atualmente. Isso porque hoje a medicina alternativa é cada vez mais aceita e os benefícios muito difundidos entre as pessoas. Além disso, existem muito mais influenciadores do que tempo atrás. São nutricionistas, médicos, blogueiros e por aí vai. Todos esses, através da internet e seus blogs, posts e vídeos, têm a capacidade de atingir milhares de pessoas com suas dicas e sugestões. Em todas essas maneiras, o chá é abordado como uma bebida que possui várias funções, de apenas aquecer no frio. Porque um chazinho sempre vai bem. Ação diurética que ajuda a eliminar gorduras através da contenção da retenção de líquidos. Ação termogênica. Os agentes das ervas desses chás combinados com outras especiarias ajudam a acelerar o metabolismo e, com isso, estimular queima de gordura. Função medicinal. Ajuda a curar ou a melhorar certos sintomas e doenças, como, por exemplo, resfriados, dores de barriga, problemas no trato urinário e regiões íntimas. Ações no sentido emocional, como, por exemplo, os chás que possuem propriedades relaxantes, que acalmam e estimulam o sono. Por conta de todas essas funções, os chás são coringas. E cada vez mais ervas, flores, frutos, especiarias e doenças.